Salve pessoal! Um inscrito aqui do canal me fez uma pergunta relacionada ao transformador de micro-ondas que eu fiquei muito curioso pessoal e eu quero mostrar essa curiosidade para vocês aqui, tá? Porque sabemos que há centenas de projetos feitos a partir do transformador de micro-ondas, né? A pessoa, você sabe que a pessoa remove o secundário do transformador, né? Usamos o primário aqui e colocamos o segundo enrolamento e a partir daí nós podemos fazer carregador de baterias, máquina de solda, máquina de solda ponto, pirógrafo, aquecedor, seladoras, vários projetos. Nós já vimos ali na internet, né? Tem milhares de projetos feitos com transformador de micro-ondas. Mas esse inscrito me perguntou, Samuel, o que acontece se nós colocar 220 volts na saída, né? No secundário do transformador de micro-ondas. O que acontece, né? Quantos volts de saída nós obteremos aqui no primário dele, né? Que no caso aí se colocar no secundário, o primário passaria a ser secundário, né? Então quantos volts de saída nós teríamos aqui, né? E se era possível usar para alguma coisa. Porque sabemos que a entrada do transformador, o primário do transformador é esse aqui, né? Que tem o enrolamento mais grosso aqui, ó. Esse aqui é o primário do transformador. Esse aqui, que é o secundário original do transformador de micro-ondas, né? Sabemos que não dá para nós usar ele para muitos projetos, porque ele sai por mais de 3 mil volts, tá pessoal? Não dá nem para a gente medir através do multímetro, porque os multímetros que eu tenho aqui medem no máximo mil volts, né? Então não tem como a gente medir através do multímetro. Mas, segundo informações que a gente já vê e vê pela internet aí, fala-se que sai mais de 3 mil volts, 4 mil volts, não sei, nesse secundário do transformador. Então nós conseguimos usar ele para fazer, por exemplo, aqueles efeitos de raios, né? De Lichtenberg, que a pessoa faz, né? Tem até aqui no canal um vídeo que eu fiz de como fazer uma máquina de Lichtenberg usando o transformador de micro-ondas. Note-se, pessoal, que o secundário aqui, ó, o fio de início da bobina do fio secundário, ela é aterrada na própria carcaça do transformador, tá pessoal? Na própria ferragem, ó. Deixa eu ver se vai ter como vocês verem aqui. Olha aí, ó. Uma ponta é aterrada na própria ferragem do transformador e a outra ponta desse secundário sai aqui, ó. Então eu vou ligar aqui um fio aqui para nós ver. Então eu liguei aqui um fio aqui, pessoal, ó. E um cabo de tomada aqui no primário normal do transformador, né? E aí nós vamos fazer um teste. Eu vou colocar ele na tomada para fazer um teste. Vou ligar aqui esse fiozinho aqui, ó. Eu preparei um fiozinho aqui com uma garrinha jacaré. Vou colocar um das pontas do fio do secundário do transformador original, tá? Muito cuidado a fazer isso aqui, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês. Você vê o perigo que é mexer com isso aqui, né? Estou mexendo aqui com o secundário dele. Coloquei aqui no cano PVC, né, outra ponta, para ele não ter contato com ele, que é muito grande a voltagem que sai aqui, né? Sai até um plasma de voltagem bem alto. Então eu vou... Esse aqui, ó, esses fios que sobram aqui, geralmente que tem no transformador, não faz parte do secundário nem do primário, tá, pessoal? Ele é apenas um secundário pequeno. Esses dois fios aqui saem mais ou menos 3 volts, que ele é apenas 3 espiras aqui, ó. 3 quadros de espira, que ele é um fio individual do primário e do secundário. Então não é com ele que nós vamos fazer teste. Não vou mexer nada nele aqui. Então eu vou colocar ele na tomada aqui. Vou ligar ele na tomada e vou tocar aqui para vocês verem o que acontece, ó. Ó, pessoal, liguei ele na tomada, ó. Olha que esse transformador está bom, ele não faz barulho nenhum. Depois que eu coloquei na tomada, pessoal, não é... Não é recomendado você tocar nele, tá? Que ele está com o secundário original dele, porque olha o que acontece aqui quando nós estamos aqui no transformador, ó. Está vendo aí, pessoal? Está vendo aí, pessoal? Bom, desliguei ele na tomada. Agora nós vamos fazer esse teste aqui. Eu vou colocar esse fio de tomada aqui, né, que é a entrada da alta tensão. Vou ligar no secundário do transformador. Isso só é possível fazer isso, pessoal, porque esse bobinamento aqui do secundário desse transformador é preparado para mais de 3.000 volts, tá, pessoal? Ou mais de 4.000 volts aí. Quem souber certinho a voltagem real de saída do secundário desse transformador, escreve nos comentários aí, tá, pessoal? Para nós aprendermos junto aí, tá bom? Para eu poder ligar a minha tomada aqui no secundário do transformador, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como eu já mostrei para vocês que aqui as duas pontas do fio secundário, uma é aqui e a outra é aterrada na própria carcaça aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um nessa ponta aqui, né, nesse pino do secundário e a outra ponta aqui, a outra fase, eu tenho que ligar na própria carcaça do transformador aqui, ó. Lembrando que jamais vocês devem tocar no transformador, tá, pessoal? Durante esse feito aqui, né, até porque vocês vão ver que vai entrar 220 volts. Eu estou vendo isso aqui só mais para aprendizado, não é recomendado. Principalmente se você não tiver experiência com a eletricidade, você fazer isso, tá bom? É mais para curiosidade mesmo e aprendizado, tá bom? Olha aí, então eu liguei um na própria ferragem do transformador e outro aqui, ó. Então, a tensão de 220 volts vai entrar nesse secundário que agora passará a ser primário, né? Aí nós vamos ver a indução dele, o que é que vai sair aqui no primário que agora é secundário. Vamos medir aqui, tá bom? Aqui, como ele é mais pouco, aqui a voltagem é alta voltagem e aqui ele é preparado para 220 volts, né, de entrada. Então, acredito que botando aqui, como aqui é mais muito, vai sair menos voltagem aqui. Então, eu posso medir sem medo a tensão de saída daqui, tá, pessoal? Porque ele não vai sair mais de que essa voltagem aqui, tá? Mais de que 220 volts a ser. Então, eu vou medir no multímetro para nós ver a voltagem que vai sair aqui. Ó, tá ligado aí? Eu vou ligar aqui na minha tomada. Eu já coloquei ele na tomada aqui, tá, pessoal? Eu vou ter esse multinho aqui, que é assim, ele dá brilho, ó. Não dá certo nem eu deixo ele deitado. Assim, tá a vida que vocês veem aí, né, pessoal? Tomara que dê para vocês verem direitinho. Então, ele já está energizado, tá? Não toque aqui na ferragem, porque, como eu falei, vocês viram que uma das fases está aterrada na própria ferragem, tá? Então, ele está todo energizado. Então, vamos testar aqui o que está saindo aqui de voltagem no secundário aqui, tá, pessoal, do transformador. Ó, deixa eu zerar aqui. Zerar, então, eu vou medir agora aqui. Olha aí, pessoal, ó, 20 volts nós estamos tendo aqui no primário, que agora é secundário, ó, tá, pessoal? Esse aqui seria o primário original do transformador. E como nós coloquemos a tensão de entrada agora no secundário, aí nós estamos medindo aqui a tensão de saída no bobinamento que era o primário do transformador, tá saindo aí, ó, 20 volts, tá? Tá bom, pessoal? Nós estamos vendo que a bobina, ela é isolada uma da outra, né? Mas eu não vou fazer o teste tocar, né, nos pinos de saída, porque eu nunca fiz esse teste, então eu não sei se esse choque, esses 20 volts aqui vai dar choque ou não, por conta que um dos fios, né, a tensão de entrada está em contato com a ferragem do transformador. Então eu não sei se a gente vai pegar choque se usar aqui, né? Porque quando a gente faz o projeto original, que no caso de fazer pirógrafo ou máquina de solda, a gente coloca a energia aqui, quando a gente faz o outro bobinamento aqui no secundário, a gente toca ali nas extremidades, mesmo que tenha aquela amperagem alta, a gente toca, né, nos terminais de saída aqui, nos fios de saída, e a gente não pega choque, né, eu divido a voltagem que é baixa. Mas nesse caso aqui eu não vou correr esse risco, né, porque a gente está só... Então eu vou colocar aqui uma... alguma resistência em contato, né, com a luz de bobina, fechar o curto para nós ver se a amperagem aqui é alta ou não, tá bom, pessoal? Eu peguei aqui um... um carvãozinho aqui, tá, pessoal? Um grafite, né, que é de induzido, de motores elétricos rotativos, tá? Vou colocar aqui... dessa forma aqui, ó. Ele não dá um curto de fechar curto, ele só vai aquecer. Então ele ajusta aqui a... a resistência aqui. Então eu vou colocar em contato com os dois polos para nós ver se ele faz isso ou alguma coisa. Não sei se vocês conseguem ver aí, pessoal. Ela faz que é bem pouquinho mesmo, ó. Tá pouquinho. Deixa eu ver se aqueceu. Aqueceu um pouco. Agora vamos ver se esse... se a amperagem é saída nessa bobina aqui, se ela dá conta de acender a caneta de um pirógrafo, né, se seria possível. Então eu vou só colocar os dois contatos aqui da canetinha do pirógrafo, ó, em contato com as duas fases de saída aí, para nós ver se ele vai acender aqui a resistência, né, a ponta... a resistência da ponteira da caneta do pirógrafo, para ver se ele dá conta, né, se dá conta ou não. Tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver. O transformador está vibrando. É, pessoal. Só mornou, tá, pessoal? Não dá conta. Então ele sai ali 20 volts, mas a amperagem é muito baixa. A amperagem não dá conta de acender a resistência da caneta do pirógrafo, ó. Só mornou, tá, pessoal? Não é alta a amperagem, ó. Então eu acredito que essa voltagem aqui, colocando dessa forma aí, como a gente colocou os 220 volts no secundário do transformador, né, então essa voltagem está saindo aqui no primário dele, no primário original, que agora está saindo secundário, mal vai dar para usar ali, por exemplo, como um... sei lá, carregador de bateria, por exemplo, acho que é uma amperagem mesmo assim que está baixa. Só daria para ligar, sei lá, um motor, alguma coisa, não tem uma corrente boa. Ó, não encandesceu, não dá conta de encandescer. Só mornou mesmo. Só apenas mornou a resistência, não acendeu. Então, somente os 20 volts mesmo, mas acredito que é uma amperagem bem baixa mesmo, talvez nem seria útil para alguma coisa, tá bom, pessoal? Para vocês verem que curioso, né, pessoal? Vocês viram que 20 volts não deu conta de acender a resistência aqui da canetinha, né? Para vocês verem que há muitos pessoal que faz, né, pirógrafo com esses aparelhos, para vocês verem que não é a voltagem que conta, né? O pessoal vai ver com fontes aí. Ah, minha fonte é a fonte de computador, tem 20 volts, tem 30 volts. Eles pensam, muitas pessoas pensam que é a voltagem que conta que não é. É a amperagem, tá? Vocês viram que o espirógrafo que a gente faz com esses transformadores de micro-ondas, sai apenas 3 volts, 3 volts, e a caneta aqui, ó, tem a ver que estoura a resistência, é incandestante que estoura, por causa da alta amperagem que fica, né? Então, não é a voltagem. Você viram que aqui com 20 volts não conseguimos acender a caneta do pirógrafo, porque a amperagem ficou muito baixa. Devia ter muita espira aqui, ó. Vocês viram que curioso também, que quanto mais espira tiver aqui, né? Se tivesse a mesma quantidade de espira da bobina de baixo, teria saído a mesma quantidade de volts. Teria entrado 220 volts e teria saído 220 volts. Mas como a bobina aqui é, vamos supor que 3 vezes a mais do que aqui, ó, por isso que saiu menos aqui. E se a quantidade de espira desse aqui fosse menos do que essa aqui, aí teria saído mais de que 220 volts aqui, ó, tá, pessoal? É bem curioso essa parte aqui da eletricidade, tá bom? Então, para vocês verem aqui, é mais para aprendizado mesmo, tá? Aqui, ó, nesse fio aqui que eu mostrei para vocês, do meio, entre o primário e o secundário, está saindo apenas 3 volts, ó. É apenas 3 espiras que tem esse fio e conseguiu encandecer a resistência, ó. Está vendo aí? Está ligado aqui, ó. Apenas 3 volts, acendeu. Nós ligamos aqui no de baixo aqui, com saída de 20 volts, se não encandeceu a ponta do pirógrafo. Não conseguiu encandecer a ponteira dele. E já que é apenas 3 volts, consegui acender, porque a amperagem é maior, porque eu coloquei agora a entrada no primário original do transformador, que é menos espira, é preparado próprio para 220 volts, entendeu? Se eu tivesse colocado aqui na entrada de cima, aí já não teria dado essa amperagem lá, ó. Então, quantos menos espira, mais voltagem amperar e sai na saída do transformador. Isso aqui é mais por curiosidade mesmo, tá, pessoal? Eu só vou mostrar para vocês. Se alguém aí, assim como eu, tinha essa curiosidade, né, virou aí que... O que acontece, né? Se colocar 220 volts no secundário do transformador original, do transformador de micro-ondas, tá, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui.